Olá vamos bordar como havia prometido refiz o vídeo de número 2 e vou mostrar como que faço a flor justine e vou mostrar tanto no tecido desfiado como também no etamine sem desfiar esta é uma toalha já pronta onde fiz o desfiado e o bordado e agora eu vou mostrar como que faço para desfiar fiz esta marcação com a linha pegando a trama que vou desfiar deixo três tramas do tecido pego mais uma trama de furinho a furinho fiz isso em toda a parte de baixo e também de cima já fiz nesta lateral e agora vou mostrar deste outro lado vou pegar a primeira trama que vou cortar lembrando que este tecido está no bastidor que vou mostrar no próximo vídeo mas também pode ser feito usando qualquer outro bastidor como este redondo e para ganhar tempo vou acelerar o vídeo sendo que eu estou pegando apenas uma trama do tecido pulando três e sempre conferindo para ver se está na mesma direção do outro lado fazendo esta marcação antes de cortar corre menos risco de errar o próximo passo é cortar todas as tramas marcadas passando de furinho a furinho sempre com muito cuidado e atenção para não cortar fio errado e vou fazer isso nos quatro lados marcados a lista de materiais dicas e os links com minhas redes sociais vou deixar na descrição do vídeo agora vou cortar todas as tramas marcadas das três laterais e volto em seguida para mostrar a última lateral a ser cortada e vou tirar do bastidor para ficar mais fácil de cortar agora vou mostrar a última lateral a ser cortada e em seguida vou levantar os fios para desfiar agora com todos os fios cortados e com a ajuda de uma agulha eu levanto dois fios da trama do tecido tiro e depois tiro os outros dois tiro esses dois de cima e depois tiro os dois de baixo e vou fazer isso em todos os fios cortados e aí e aí e aí e aí O tecido desfiado vai ficar deste jeito. E agora vou fazer a flor usando um fio duplo da linha Anchor, número 8. E também vou mostrar como que prendo no começo do trabalho, usando apenas um fio da linha Clea. Podendo também ser usado um fio mais grosso. Já passei o fio dobrado ao meio na agulha. Na outra ponta tem essa argolinha. Viro o trabalho para o lado avesso, onde vou prender para começar o bordado. Escolho um canto e vou contar três furinhos, que é onde vai ser o meio da flor. E próximo deste furinho, eu vou passar a agulha pela trama do tecido, dando um nó passando pela laçada. Volto com a agulha para o lado direito. E vou fazer a primeira pétala com a agulha para cima, nesta parte com a agulha para baixo. Agora do centro para o outro furinho na diagonal, com a agulha para o lado. E completando a volta, nesta parte, volto com a agulha para o meio da flor. Esta é a primeira pétala e agora vou repetir e fazer do outro lado. Com a agulha para cima, sempre ajeitando para a linha não ficar sobreposta. Agora com a agulha para baixo, do centro para a diagonal, volto completando a pétala. Com a agulha para o lado e novamente voltando com a agulha para o centro da flor. Terminando assim as duas primeiras pétalas. Agora vou repetir a mesma sequência, fazendo mais duas pétalas com a agulha para o lado. Nesta parte, inverto com a agulha para o outro lado. Agora vou fazer do centro para a diagonal. Completando a pétala, sempre vai e volta. Agora com a agulha para baixo e volto com a agulha para o meio da flor. Agora vou fazer o outro lado. E sempre nesta parte, é bom ir ajeitando as linhas para que não fiquem sobrepostas. Com a agulha para o lado, do meio para a diagonal. A agulha para cima. E novamente, volto com a agulha para o meio da flor. A metade da flor já está pronta e agora é só acompanhar fazendo a outra parte. A metade da flor já está pronta e agora é só acompanhar com a agulha para o meio da flor. A metade da flor já está pronta e agora é só acompanhar com a agulha para o meio da flor. A metade da flor já está pronta e agora é só acompanhar com a agulha para o meio da flor. Nesta parte, passo a agulha para o lado avesso e a flor ficou deste jeito. Para esconder a linha e fazer o arremate, vou passar a agulha por baixo de algumas tramas do tecido e por baixo das linhas trabalhadas, para que fique bem preso e não corra o risco de soltar na hora de lavar. Sempre procuro dar uma volta completa, passando também pelas tramas e cortando a linha bem rente. Esse é o avesso do bordado e o lado direito ficou assim. Lembrando sempre de fazer tudo com muito capricho. Aqui já fiz duas flores. Agora, vou usar apenas um fio da linha para mostrar o começo e o arremate. A partir deste ponto, eu conto quatro furinhos para cima, que vai ser o meio da flor, podendo esconder a linha nessas duas tramas de baixo, mas vou começar passando por esta trama de cima para que fique bem preso. E agora sim, passo por mais duas tramas nesta parte de baixo e volto com a agulha para o lado direito. E para que não fique nenhuma dúvida, vou mostrar mais uma vez o caminho que deve seguir e vou aproveitar e mandar um abraço especial para Maria das Neves Marques, de Florianópolis, Santa Catarina, Patrícia Bacelar, de Salvador, Bahia, Érica Chaves, de Manaus, Red Shipsut Faraona, do México, Lúcia Maria, de Itanhaém, São Paulo, Josimeire Macedo, de Salvador, Bahia, Arlete Socorro, de Olinda, Pernambuco, Luz Amparo Ramírez, da Colômbia, Sandra Acosta, da Costa Rica, Arsenia Del Carmen, de Apasco, no México, Eulália Siqueira, de Cuiabá, no Mato Grosso, Regina Célia Mariano, de Tupã, São Paulo, Eglar Feu, do Rio de Janeiro, e Guadalupe Mendonça, de São Luís Patossi, no México. Recebam o meu abraço especial e muito obrigada pela participação de vocês. Participe você também deixando nos comentários o seu nome e o lugar onde mora. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho e receba todas as novidades. Chegando nesta parte, passo a linha para o lado avesso e vou fazer o mesmo arremate que ensinei, passando a agulha por algumas tramas do tecido e por baixo das linhas trabalhadas. dou uma volta completa e, em seguida, corto bem rente. E quando pegar a trama do tecido, é bom tomar cuidado para que não apareça pelo lado direito, pegando somente a trama do lado avesso. O avesso vai ficar deste jeito e aqui o lado direito com uma flor e com duas flores trabalhadas apenas com um fio de linha. De novo, o avesso com as duas opções e agora o lado direito. Esta toalha foi feita seguindo estas explicações. A carreira de cima e a de baixo foi feito ponto cruz e na lateral eu fiz três carreiras de ponto cruz. Dos dois lados. O avesso ficou assim e eu trabalhei com um fio duplo. Também pode ser feito no tecido de sacaria que ensino a desfiar no vídeo 21. Este desfiado é 6 por 6. E neste outro, desfiei 5 por 5, ficando um pouco menor. E além de fazer a flor justine, tanto individual como esta outra com ponto reto duplo, também fiz ponto cruz dentro do losango e aqui ponto colmeia. Neste outro bordado, eu fiz um desfiado, tirando 6 fios e deixando 6. Ficando assim, um desfiado bem aberto. E fiz o ponto caseado em toda a volta da parte que foi desfiada. E o avesso ficou desse jeito. Neste outro bordado, fiz um desfiado de 3 fios, que vou mostrar a seguir. Aqui também é o ponto colmeia na horizontal, mas por ser um desfiado menor, fica com um efeito diferente. E fiz também o ponto colmeia na vertical. E para fazer a flor justine, usei apenas um fio de linha. E este é o desfiado de 3 fios, onde tiro 3 fios e deixo 3, tanto na horizontal como na vertical. E já neste bordado, usei o cânhamo grosso. Fiz o centro com um ponto reto. Depois, fiz um desfiado 6 por 6, deixando 6 fios e tirando 1. E usei uma linha grossa dobrada ao meio. O acabamento foi feito com ponto reto e com ponto russo, para deixar uma franja em toda a volta. Agora, vou mostrar a flor justine feita no etamine, onde começo marcando o meio da flor. E pelo lado avesso, vou esconder, passando a linha por algumas tramas do tecido. E volto com a agulha para o lado direito. A diferença de trabalhar no etamine sem desfiar, é que vai deixar um furinho de espaço a cada ponto. A sequência das pétalas vai ser do mesmo jeito que já foi explicado, deixando sempre um furinho de espaço, até terminar a volta toda. Mande foto dos seus trabalhos usando qualquer vídeo deste canal e participe do clipe dos inscritos no canal. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais e adicione aos seus favoritos. A sequência das pétalas vai ser do mesmo. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 A seguir vou mostrar as fotos em detalhes mostrando direito e avesso e espero ver o seu joinha pois o seu like é um incentivo para o próximo vídeo Obrigada a todos, espero que tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto